Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho pra quem lê, jeitão Desse lado, bota meu braço e meu cão Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato Fica aí cuspindo no prato Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato 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 Fica aí cuspindo no prato